Olha gente, a prestação de contas da Prefeitura de Três Lagoas foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara Municipal. Apesar de toda a polêmica, a administração municipal diz que não existe nenhuma irregularidade em relação à prestação de contas do município, que todas as contas foram aprovadas. Um dos assuntos mais polêmicos na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal de Três Lagoas foi o questionamento da oposição de que o Tribunal de Contas não aprovou as contas da Prefeitura e que pareceres rejeitaram algumas prestações. O líder do prefeito na Câmara, Antônio M. Júnior Tonhão, usou a tribuna do Legislativo para desmentir as declarações da oposição e dizer que isso não procede. Em nenhum momento a Prefeitura de 2017 a 2022 teve alguma conta rejeitada ou reprovada. O que aconteceu e que os vereadores da oposição se baseiam, se alicerçam, é sobre um parecer prévio, prévio, né, contrário a alguns itens da conta de 2018 da Prefeitura. A Prefeitura já se defendeu porque existe na nossa Constituição a ampla defesa e o contraditório. Teve um efeito suspensivo do parecer prévio, então isso já cai por terra. E eu tenho certeza que tudo vai ser esclarecido e tudo vai estar dentro da normalidade. A Prefeitura, a gestão Angelo Guerreiro, não teve nenhuma conta rejeitada ou reprovada. Isso é mentira. Por isso que eu falei com toda a veemência na tribuna, esclarecendo os fatos e trazendo certidões oficiais do Tribunal de Contas, atualizadas, inclusive, dizendo isso. Então a Prefeitura tem lá toda a sua prestação, tem a sua responsabilidade e eu não posso colocar em xeque a questão da pessoa, Prefeito Angelo Guerreiro, o seu secretariado e todo o seu corpo técnico com relação à prestação de contas do Tribunal de Contas que está sendo analisado. Então está tudo dentro da normalidade, teve um efeito suspensivo no parecer prévio apenas do ano de 2018, então a gente vai resolver isso, vai ser esclarecido. O líder do prefeito ressaltou que se as contas do município tivessem sido reprovadas, a Prefeitura não conseguiria, inclusive, contrair empréstimos. Inclusive tem uma certidão atualizada, encaminhei já para você, dizendo que o município está apto a fazer empréstimo e que as condições fiscais estão regulares do município. Então, e se tiver alguma outra situação, a Câmara teria que ser notificada e a Câmara não foi nem notificada. Então esse assunto está sendo ventilado, explorado, eu digo no mínimo de forma irresponsável. E aí eu, enquanto líder do Prefeito Angelo Guerreiro, precisei me manifestar na tribuna e falar tudo aquilo, porque a gente tem que dizer a verdade para a população, até porque o Prefeito tem 87% de aprovação. Então a gente tem que respeitar também a pessoa do Prefeito Angelo Guerreiro e a gestão do modo geral. Tonhão chegou a citar dados divulgados nesta semana, que revela que Mato Grosso do Sul tem seis prefeituras em situação fiscal crítica, conforme o Índice Firjan de Gestão Fiscal, referente ao ano de 2022. O levantamento foi feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e Três Lagoas, conforme o levantamento, está entre os 57 municípios em estado bom ou excelente. Dos grandes municípios do Mato Grosso do Sul, dos cinco municípios, apenas Três Lagoas está entre ótimo e excelente. Depois a gente tem Dourados como razoável e Campo Grande está ruim, péssimo. Então a gente tem que valorizar também a capacidade da equipe técnica da Prefeitura que conseguiu permitir e que colocasse Três Lagoas num patamar de destaque, né, sendo aprovado inclusive pelo Índice Firjan. Tchau. Tchau. Tchau.